Bom dia, meus queridos! São as seis da manhã e vamos começar esse dia com um pé direito. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Nós temos bastante coisa para falar hoje para você. Um vídeo aí, bota aí de 20 minutos. Fica comigo, 20 minutos. Fica com a gente. Porque vamos falar da questão do Poio Carvajal, que se declara inocente aqui nos Estados Unidos. Fábio, se o Poio Carvajal se declarou inocente, isso é bom ou isso é ruim? Bom, até o final desse vídeo nós vamos explicar para você. Também vamos falar sobre o Lula ser um fascista. Nós temos que continuar mostrando para o Brasil que Lula é o verdadeiro fascista. E aqui nós temos provas que não tem como serem refutadas. de coisas que Lula fez que mostra o fascismo em Lula. E também vamos fazer um giro de notícia para tudo o que está acontecendo nesse dia, tá bom? Então fica com a gente três assuntos interessantes. Poio Carvajal se declara inocente. O que você acha, bom ou ruim? Lula fascista e um giro de notícias. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente. Cara, jogue esse vídeo no WhatsApp. Faz isso, por favor, para a gente aí. Vai lá. Bota no WhatsApp. Vou dar um tempo aqui para você pegar esse link. Jogar no grupo de WhatsApp. Jogar no grupo de Telegram. Jogar em todos os grupos. Você que está no Facebook. Estamos chegando a 300 mil inscritos. Bota nos grupos grandes aí de Facebook. Porque o que a gente vai mostrar aqui é de extrema importância. É de muita importância. Vamos ver aqui, por exemplo, começar. E se você quiser ajudar a gente financeiramente, está ali, né? VidaGringapix.gmail.com Vamos começar com o Lula fascista. O Lula é um fascista. E eu li para você, nós fizemos essa leitura aqui, que o próprio jornal Metrópolis, que é totalmente de esquerda, disse isso aqui. A linguagem fascista de Lula. Lula pratica o ódio ao desumanizar cidadãos, chamando-os de animais selvagens e pregando a sua extirpação, tal como faziam os fascistas. Extirpar algo, pessoal, seria destruir, né? Deixar extinto. É como palavras usadas quando você tem uma pandemia, você tem um câncer, você tem algo muito ruim, você quer extirpar essas coisas. Então é muito interessante. Então o que a gente vai fazer aqui para você é fazer uma análise aqui do que é o Lula de verdade. porque o Lula, ele fez esse... Ele falou isso aqui, que você já ouviu, vou botar aqui de novo para você ver, para a gente ver o contexto. Um cidadão que agrediu o ministro Alexandre Moraes do aeroporto de Roma, ele é um cidadão desse, é um animal selvagem, não ser humano. Ok. O cidadão pode não concordar com as pessoas, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que te respeitar. Ou seja, é impossível a gente votar a civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo, colocada em prática no Brasil, tem que ser extirpada. Então aqui o Lula, o fascista, ele diz que essas pessoas não são seres humanos. Entenda isso aqui, pessoal. Existe, o Alexandre Moraes disse que essas pessoas o xingou e agrediu o seu filho. Bom, nós estamos ainda investigando, a polícia está investigando isso, nós não sabemos ainda incerto o que aconteceu, não sabemos se realmente foi verdade, se foi mentira. Tudo tem que ir para a corte e ser provado. Digamos que o Alexandre Moraes esteja certo e realmente essa família o xingou. Então o crime deles foi xingar o Alexandre Moraes, criticar o Alexandre Moraes. Digamos que esse é o crime. Então o Lula diz que essa pessoa tem que ser extirpada, exterminada, destruída, que ele vai ser muito duro contra essas pessoas. Então automaticamente você que é petista, você que é bolsonarista, você que não gosta do PT nem do Bolsonaro, você que nos assiste, você acha do Lula e fala assim, peraí, então ele realmente quer justiça? Ele quer que essas pessoas que fizeram essa coisa horrorosa, eles venham ser punidos? Será? Porque o Lula, ele também falou isso aqui. Olha isso aqui, isso aqui até é triste de ver, mas eu vou ter que mostrar para você. Olha o que o Lula falou aqui nesse caso. Vamos lá. O companheiro Marinho foi presidente do PT, foi vereador do PT, foi candidato a prefeito pelo PT. Esse companheiro Maninho, por me defender, ele ficou preso seis meses, sete meses, não precisava aumentar o mês, eu estava diminuindo. Ficou preso sete meses porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, Maninho, eu quero em teu nome agradecer a toda a solidariedade do povo de Diadema, porque foi o Maninho e o filho dele que tiveram nessa batalha. Obrigado, Maninho. Obrigado. É o seguinte, essa coisa, essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade. Eu não vou mostrar nem aqui até o final as imagens muito fortes do que aconteceu com esse senhor. Esse senhor que estava ali criticando o Lula, talvez xingando o Lula, foi agredido pelo amigo do Lula, e bateu com a cabeça no caminhão, teve muitas complicações, depois veio a falecer. E o Lula, ele está exaltando o homem que assassinou esse rapaz. Então, entenda, o homem que assassinou esse rapaz, ele está sendo exaltado pelo Lula, ele está sendo adorado pelo Lula. o Lula dizendo que ele simplesmente, ele o protegeu. E por isso, Lula vai pagar tudo o que ele fez por ele. Entenda, as pessoas que tiveram uma discussão, um xingando o outro, no aeroporto, no aeroporto, são animais desumanos que têm que ser destruídos. Já o petista, que assassinou uma pessoa, ele é adorado por Lula. Então, você está entendendo que não tem nada a ver com o que está acontecendo? Está vendo que o Lula não tem preocupação nenhuma com nada? Que o Lula simplesmente está criando uma narrativa? Porque ele é um fascista. É um fascista que diz estar lutando contra o fascismo. É um fascista que diz que ele está querendo salvar o problema que ele mesmo cria. Ele é aquele que cria o ódio dizendo que está pregando o bem. Ele cria divisão dizendo que está trazendo a união. Cria pobreza dizendo que está trazendo riqueza. Esse que é o problema. Esse é o Lula. Esse é o Lula. É só ódio. Ele é um fascista. Nós temos que entender que Lula é fascista. Lula é isso. É ódio. Ele quer criar uma lei agora que vai botar pessoas que agredirem ministros, presidentes e presidentes da Câmara IPGR até 40 anos de prisão. Espera aí. Qual a diferença deles a gente? Por que alguém pode me xingar e aí eu tenho já a lei que eu tenho que processar a pessoa mas se xingar eles os donos do Brasil os reis, momos eles é uma prisão muito maior. Eles são tão melhor do que a gente? Eles são mais importantes do que o povo brasileiro que paga o salário de cada um deles? Quer dizer, ridículo tudo isso, ridículo mas é o Brasil que a gente vive hoje, né? Realmente é ridículo mas é o Brasil que a gente vive hoje. Então agora vamos fazer uma 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 girada uma girada na notícia e vamos terminar com o Poio Carvajal se declarando inocente. Isso é bom ou ruim? Explica pra gente aí, Fábio. Então vamos explicar pra você. Vamos lá. Pacote de ditadura diz Deltan sobre medidas anunciadas por Lula o Lula ele cria o pacote da ditadura o Lula quer criar uma lei que vai sim prejudicar o Brasil cada vez mais dando mais poder a ele e menos poder para o povo. Sob gritos de mito Bolsonaro recebe título de comedador você vê que por exemplo o presidente Bolsonaro agora a grande mídia dizendo que sobre gritos de mito eu lembro do vídeo onde o Lula quase chorava de inveja porque o presidente Bolsonaro as pessoas chamam de mito e ninguém chama ele de mito tadinho do Lula arsenais de armas não podem estar nas mãos das pessoas diz Lula eu vou refrazer essa frase arsenais de armas não podem estar nas mãos das pessoas de bem diz Lula porque os traficantes todos eles estão altamente armados e eu não vejo o Lula desarmá-los mas o Lula está desarmando a população Lula está desarmando o cara do bem o pai de família ele está deixando a família brasileira em perigo porque a família brasileira sem armas não tem como se defender então Lula está fazendo com que o povo brasileiro esteja em perigo constante o que é um problema muito sério Lula quer ampliar apenas por crimes Lula quer ampliar apenas por crimes contra chefes dos três poderes como a gente falou projeto determina até 40 anos de prisão para ameaça a vida do presidente chefes de senado da câmara e ministro do STF como que a gente faz uma lei e simplesmente protege essas pessoas presidente presidente do senado presidente da câmara e o ministro do STF e aí qualquer pessoa que fizer uma ameaça defina para mim o que é uma ameaça uma ameaça seria o que seria xingá-lo uma ameaça seria falar certas coisas define isso para mim esse que é o problema e o problema disso aqui pessoal não somente com nós da direita mas as esquerdas também se nós tivermos esquerda no Brasil hoje que eles sejam coerentes o que eu acho difícil eles iriam entender que hoje o Lula está no poder e ele agora fica todo poderoso amanhã o Lula sai entra alguém de direita e vai ter todo esse poder em mãos também então é complicadíssimo a gente ficar criando esse tipo de lei é uma lei totalmente autoritária eu estava vendo uma coisa aqui vamos ver se eu encontro aqui que eu realmente preciso mostrar isso aqui para vocês deixa eu ver se eu encontro aqui porque eu preciso mostrar isso aqui para vocês que isso aqui é interessante vou botar aqui peraí deixa eu pegar aqui já peguei você tem uma ideia do que a gente está falando deixa eu pegar isso aqui vou sair aqui e vou botar aqui para você ver isso aqui peraí vou sair aqui olha isso aqui pessoal olha isso aqui vamos lá países onde criticar políticos prever punição então isso aqui é a lei que Lula quer implementar no Brasil só que essa lei já existe em alguns países em alguns países se você criticar o político você tem punição Cambódia Coreia do Norte Cuba Congo Gabão Irã Líbia Nicarágua Ruanda Rússia Sudão Síria Uganda Venezuela e Brasil se Brasil passar esses são os países que adotaram a mesma ideia de que o Lula tem nesse momento só de você ver os nomes dos países você já entende o perigo que o Brasil está correndo se esse decreto não for visto como inconstitucional e barrado pela Suprema Corte ou pelos deputados que nós temos vamos enviar e-mails para que esse lixo volte para a lixeira e não que venha ficar enchendo o saco do povo brasileiro essa é a grande verdade precisamos fazer nossa parte é isso que a gente tem que fazer mas é complicado é complicado então vamos lá queda de avião na Colômbia deixa seis mortos incluindo cinco políticos o incrível aqui não sei se você notou isso é quantos aviões caem com políticos de direita opositores a Lula opositores a PCC opositores a esses escândalos de Petrobras é engraçado é como se os aviões aonde o pessoal que lutam contra esse mal essas pessoas não fazem manutenção do avião direito e o avião cai eu não sei o que exatamente acontece bom, saber a gente sabe mas tem coisa que a gente não pode falar mas é engraçado né se não fosse trágico mas todos esses acidentes são coincidências são coincidências que sempre quando tem alguma coisa assim é alguém que lutava contra o PCC alguém que era contra o PT alguém que era contra essa ditadura é alguém que era contra esse comunismo sempre é isso e a gente tem que ver isso como normal aí o estamos chegando já no Poio Carvajal vamos ver isso aqui primeiro aí o que acontece o Flávio Dinossauro né o Flávio o Flávio Dinossauro falou isso aqui é um general bíblico muito conhecido chamado presidente é um general bíblico muito conhecido chamado Moisés a batalha mais conhecida que Moisés venceu é a batalha do Mar Vermelho ele derrotou o exército do faraó e conseguiu com isso iniciar a travessia do deserto que durou 40 anos mas foi vitoriosa mas tem uma outra batalha liderada por esse grande general bíblico Moisés vamos parar aqui porque o comunista ele não gosta da bíblia comunista não acredita em Deus comunista não entende da bíblia e comunista compara Lula com Moisés olha quando eu vi isso aqui eu pensei não pode ser Moisés da bíblia certamente o Dino deve estar se referindo ao Moisés que era o amigo de cela do Lula o Lula deveria ter um amigo de cela chamado Moisés e deve ser igualzinho o Lula deve ser ladrão igual a ele deve ser corrupto igual a ele deve ser fascista igual a ele porque realmente o Moisés da bíblia não é não é não tem nada a ver uma coisa com a outra o Moisés da bíblia acreditava em Deus o Moisés e o Moisés da bíblia foi aquele que quando desceu se eu não me engano do monte Sinai ele trouxe os dez mandamentos e ali diria dizia não roubasse ou seja porra Lula não dá não dá porque o Lula ele rasga todos os dez mandamentos que o próprio Moisés trouxe se você ver todos os mandamentos que Moisés ele desceu do monte Sinai o o o Lula quebra todos eles todos não tem um mandamento que o Lula venha cumprir então eu não entendi o que o Dino quer comparar ele com Moisés pode ser o Moisés o amigo de cela só pode ser na cadeia o Lula deveria ter um amigo chamado Moisés deve ser isso não tem outra coisa e aqui para a gente terminar a última muitas pessoas questionaram sobre essa matéria Hugo El Pollo Carvajal declara-se inocente das acusações imputações à justiça dos Estados Unidos isso aqui Fábio é bom ou é ruim? bom primeiro vamos fazer aquela análise eu tenho que explicar para você mais uma vez que você no nosso canal o que eu quero levar a você entender é que nós não somos nem 8 nem 80 olha isso aqui isso aqui eu não sei se você viu eu preciso mostrar isso aqui para você eu botei lá no grupo mas eu não sei se você teve tempo de ver deixa eu ver se eu encontro aqui porque isso aqui é importante aqui olha só peraí peraí deixa eu mostrar isso aqui para você que isso aqui é importante também o bom que a gente vai fazendo o vídeo e a gente vai lembrando quando a gente lembra de alguma coisa interessante aí a gente pega aqui vou botar para você vou pegar aqui olha isso aqui pessoal olha isso aqui pessoal olha isso aqui se você não acha interessante isso aqui olha só vamos lá estou botando engarrado pronto vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não sei por que não está indo ok chegou olha só isso aqui vamos lá olha isso o presidente Bolsonaro em seu Instagram oficial ele colocou ele olha e agora o Bolsonaro colocou ex-general venezuelano que denuncia Lula é extraditado para os Estados Unidos e promete contar tudo e agora o presidente Bolsonaro coloca isso no seu Instagram então o presidente Bolsonaro está por dentro também do que a gente está falando aqui sobre essas coisas agora vamos entender Fábio então Fábio explica para a gente aí é bom ou ruim que ele se declarou inocente vamos entender a justiça né vamos entender a justiça nós sabemos que aconteceu nós sabemos que o Fábio Carvajal está sendo acusado de ser a pessoa por trás da distribuição de toda a droga que sai da América do Sul para o mundo ele é o responsável ele é o cara que era inteligência contra inteligência então ele sabia para onde iam todas as drogas ele sabia da onde chegava o dinheiro e ele sabia para onde o dinheiro era distribuído então ele sabia de tudo então isso é fato então se o Poio diz olha eu sou inocente quer dizer que existe um culpado certo e ele é inocente e o fato é que isso acontece então ele precisa apontar o culpado para provar que ele no caso é inocente eu sei que isso foi vendido e muito do dinheiro foi colocado em malas e essas malas foram para essa embaixada essa embaixada essa embaixada essa embaixada e vários políticos se elegeram com esse dinheiro eu não fiz mas eu vi o que aconteceu o culpado não sou eu o culpado é fulano ciclano e beltrano esses são os culpados está entendendo a jogada então é claro que o Poio Carvalho quando diz ser inocente isso é um plaz para a gente isso é melhor porque se ele é inocente tem que haver o culpado então ele tem que fazer uma deleação premiada e mostrar os culpados assim ele não precisará provar nada ele só mostra quem é o culpado e tem que provar sim no caso os culpados mas nada sobre ele ele provando que A, B e C são culpados automaticamente ele vai receber uma sentença mais baixa amenizada ou até mesmo responder em liberdade se realmente ele entregar alguns peixes grandes e como a gente falou lá atrás no nosso canal nós não podemos ser 8 nem ser 80 eu expliquei hoje nos nossos vídeos ontem aonde as pessoas que entram no nosso canal entram em vários canais e eles são super pessimistas você fala do Poio Carvajal ele fala que não vai acontecer nada você fala dos deputados senadores vindo pra Nova York para fazer uma denúncia do Alexandre de Moraes à corte internacional o cara diz que não vai dar em nada poxa você faz aí tenta levantar um impeachment do Lula o cara diz que não vai dar em nada ou seja não dá mano a pessoa o cara ele tá torcendo contra o cara é o copo é meio vazio em vez de meio cheio é o cara que eu e você temos que sair de perto deixa esse cara falar porque a pessoa não entende nada de política por isso que ele diz nada porque não existe não vai dar em nada é como eu expliquei outro dia a Venezuela a gente só sabe que a Venezuela hoje tem um presidente legítimo porque alguém saiu da Venezuela e os acusou nas cortes internacionais por isso que a gente sabe se não fosse isso nós não saberíamos então claro que alguma coisa vai acontecer só que a expectativa é o problema porque nós temos o 8 não vai dar em nada e nós temos 80 ah que Lula vai ser preso imediatamente ou seja você tem que estar no meio nós estamos aqui nos Estados Unidos e sempre que eu tiver uma notícia eu vou passar a notícia pra você mas o que é a notícia a notícia é uma notícia você ficou sabendo que ele viria pros Estados Unidos ficou você ficou sabendo quando ele chegou nos Estados Unidos ficou você ficou sabendo quando ele se apresentou na primeira corte nos Estados Unidos ficou sabendo você ficou sabendo que ele diz ser inocente ficou sabendo isso é notícia agora o que vai acontecer vai depender se ele tem provas do que ele está falando ou não e quando ele tem provas do que ele está falando ainda que não tenha jurisdição no Brasil né eles podem apontar as coisas erradas e o Lula possa se passar se tiver provas um perseguido homem um perseguido um fugitivo da lei isso já seria algo muito bom então bota na sua cabeça que o fato dele dizer ser inocente isso é uma boa coisa tá não é algo ruim e nós vamos ter o pé no chão não vamos ser nem 8 nem 80 vamos ver as notícias que estão saindo vamos ver se ele realmente tem provas e se tiver aí meu amigo é pra galera porque quem ri por último ri melhor e não esqueça que em 2024 nós vamos lutar para a gente cara eleger o maior número de pessoas da direita na história do Brasil e em 2026 nós teremos 54 vagas no Senado e 513 vagas na Câmara vamos vencer Brasil porque está faltando um ano e meio para a gente salvar o nosso amado Brasil galera se você ficou até o final aqui do nosso vídeo por favor vá no nosso comentário não aqui no comentário aqui mas no comentário do vídeo e você coloque lá três corações para o nosso Brasil Deus abençoe a todos vejo vocês mais tarde tchau tchau